Os operadores da pesca artesanal no Porto Novo, em Santo Antão, queixam-se da falta de apoios de idilidade portonovense e voltam a alertar para os problemas que afetam o setor das pescas neste Conselho. Apesar da Câmara do Porto Novo ter escrito no orçamento de 2017, apoios na ordem dos 7 mil contos, os pescadores e vendedeiras dizem que a intervenção da autarquia tem sido praticamente nula. Já na Ilha do Fogo termina o curso operacional de animação e de guias de montanha, iniciados no mês de setembro na localidade turística de Xandas Caldeiras. A cidade de Assumada acolhe a primeira feira de emprego a nível da região de Santiago Norte, com 12 vagas de empregos e 15 de estágios garantidos em várias áreas. O objetivo é tentar encontrar soluções para resolver o déficit do emprego na região. O presidente do IPC está de visita à ilha de São Vicente. O encontro com os técnicos e parceiros tem por finalidade dar uma nova dinâmica ao Museu do Mar.